A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter na corte o processo contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros também absorveram o senador Sérgio Petecão do crime de corrupção eleitoral. Sérgio de Oliveira Cunha, mais conhecido como Sérgio Petecão, foi acusado de ter montado um esquema de compra de votos durante as eleições de 2006, quando era presidente da Assembleia Legislativa do Acre. De acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, junto com o então presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, Petecão se comprometia a realizar obras urbanas em troca de votos. O senador também foi acusado de ter comprado votos por meio da doação de terrenos e da distribuição de bicicletas e eletrônicos. Por unanimidade, os ministros da primeira turma acompanharam o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pela absolvição do senador. Para os ministros, as provas não são suficientes para a condenação. Provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram os fatos descritos na denúncia. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feitas pelo acusado. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros da primeira turma decidiram manter no Supremo inquérito contra Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, acusado de ter recebido mais de 15 milhões de reais para facilitar contratos da Odebrecht relacionados às Olimpíadas de 2016. O dinheiro teria sido destinado à vitoriosa campanha de reeleição de Eduardo Paes, coordenada pelo deputado federal Pedro Paulo, também investigado. Eduardo Paes não tem foro no STF, mas a maioria dos ministros entendeu que o desmembramento do processo traria prejuízos para as investigações. Obrigado. 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 Obrigado.